A Bíblia 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 . . . . . . . Ai 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 E agora está, já vou conseguir Ai 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 Vamos ir praiva pra você ficar com roteira O que é isso? A gente vai no fim de fome, a gente vai no fim de semana. Um abraço! Tratou tempo, quero mais. Seguro, eu me vou com todo mundo. Eu sou! Mamma mia, to é só. Mamma mia, eu vou te ver com. Mamma mia, camisa, este Natal Mamma mia, to é o som Mamma mia, no é o som Mamma mia, camisa, este Natal 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 O que o burrkismo é um grono a vida minha cria Teve de mim, que é de mim, que é de mim. Então, se ele vai lá. Eu sou tanto, não é grupo? Eu não posso usar aqui, aqui é o bobo de mim. Você precisa falar de crank. Que é realmente o tipo de carinho te preocupa. Eu sou luta em meio do storm. Me dalem da kastrovia a camisa. Mócrata perna, por que eu não vou usar o anjo. Mas o time do verão está. Por favor, você vai beber a pessoa que está em meio que é do pão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL